Eu sou a sorte lá em baixo! Battle Royale Tem gás se aproximando da sua posição. Sigam pra zona segura. Operadores inimigos estão procurando pelo elemento de bomba. Cuidado! Movimento inimigo! Colabore! 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 O que é isso? O U U solicitando reconhecimento Entendido, vante online na AO Indo pra lá Cuidado, vante saindo da AO Vante R inimigo ativo Vante R inimigo ativo Vários fortes confirmados Os locais estão no seu mapa tático Vante R inimigo ativo Operadores inimigos encontraram o elemento de bomba Não deixe que peguem mais componentes Vante R inimigo ativo O que é isso? O que é isso? Os inimigos mobilizaram um drone e bomba. O que é isso? 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 O que é isso?